E olha, os sobreviventes e parentes de vítimas da explosão em uma fábrica de fogos clandestina em Santo Antônio de Jesus, você com certeza se lembra desse caso, firmaram um acordo com a AGU, a Advocacia Geral da União, para o pagamento de indenizações. Essa tragédia, gente, aconteceu em 11 de dezembro de 1998, olha quantos anos tem isso, na cidade do Recôncavo Baiano. Na época, 60 pessoas morreram, entre elas, 20 crianças. Os acordos só foram fechados agora a partir de um trabalho de cooperação entre a AGU, o Ministério dos Direitos Humanos e a Defensoria Pública da União. Essas indenizações devem ser pagas ainda este mês.